Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Indoboré Azul Fernando Silva Ex-Juventude Ex-Juventude A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! Calma para a esquerda Calma para a esquerda Calma para a esquerda Mais co' indapso O que é? надо descendo mais lá vamos lá O que é que é que é que é? Eu não sei não Tem que chegar não Abaldeia De novo! Abaldeia Mais rápido que esse que é Abaldeia 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 Aí Abaldeia Abaldeia Agora ele vai Vai, Dier! Bora, Dier! Pega a barriga dele agora pra mim! Pega a barriga dele agora pra mim! Aí, de novo! Fica aí de novo! Para, 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 para em cima! Jala, Dier! Pega essas pernas, senhor! Pega essas pernas! Pega essa mão, sai! Pega a mão, pega a mão! Pega a Dier! Pega a puxar! Pega a puxar! Pega a puxar! Pega a puxar! Vem, vem! Pega a gente! Quando essa mão aí é muito boa pro Florentino! Pega a garota! Pega a gente! Pega a gente! Pega a gente! Pega a gente! Isso, garoto! Pega a gente! Pega a gente! Pega a gente! Boa! 3x7 3x1 Para! Boa! Eu vou embaixo agora Isso, apanha essa pôr, apanha essa pôr Pega essa pôr, cai essa pôr Tá base aetona, cê tem torcida Pega o dinheiro, pega o dinheiro tente o outro, tente abaixar Tente abaixar na mesa, tente amar a boca Tente abaixar na mesa Vai por cima agora, coloca no esquerda Cola no esquerda e pega no pitado Eu tenho grudado também Vamos Misturar no esquerdo Ué, vamos lá Vamos sair Alô, meu subindo Cadê esse manteiga? Não deixa chegar agora Isso aí Chegaram aí A barca esquerda na cintura dele, aí, vê? Isso, direita Direto, 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 direto Direto, direto, direto Direto, 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 direto Direto, 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 direto Direto, 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 direto Essa sequência, essa sequência Bycorna, não quer cinza, âmbito baixo Bycorna,cy«by· Greece »by bambucinho» Embaixo, embaixo Joga bosta Ta communicate Olha esse outro bicho A gente vai dar uma mão pra esse DM ali Mantra barriga Fica baixo Fica baixo Fiquem baixo Fiquem baixo Fica embaixo Bora aqui Bora aqui, bora, bora Bora aqui, bora Desenso, bora Aí, ó Boa Boa Valor Aê Obrigado Obrigado Bem-vindo Meu bem-vindo Boa 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 Atenção, resultado do combate 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 Atenção, resultado do combate